E aí galera, começando mais um videozão aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva e olha só o carro que a gente vai gravar hoje. Na verdade hoje não, porque a gente está no mesmo lugar que vocês já viram, saíram uns vídeos aí no canal, e esse aqui é um carro que muita gente sabe e às vezes nem sabe que existe, é difícil hoje em dia, é raridade você encontrar um e ele pegou esse carro aí, eu acho que já faz um tempinho, e a gente vai contar cada detalhe dele agora ó, se liga, quem já manja vai escutar, ô Eric, esse barulho aí está meio diferente, esse motor AP aí opa, é, sei bem se é uma AP, se é uma AP, dá uma acelerada para a galera escutar aí olha aí ó, ô, tá perfeito aí, top, olha isso aí galera, estamos aqui hoje no final da estrada aí também o lago aí bem top, jovem, você só baixa um pouquinho a música lá para nós, porque senão vai dar um o YouTube corta nós aí, já lasca tudo, olha isso aí galera, se liga já viram o Saveiro com essa dianteira? Comenta aí para nós jovem, se apresenta aí no canal, Eric meu nome é Eric, sou dono aí da Saveirinho BX, 83 e acho que tem uma galerinha que me conhece olha aí ó, galera, Saveiro BX BX, para quem não sabe, tem o Gol BX, que tem a motorização de Fusca né, é o mesmo motor do Fusca mesmo motor do Fusca, só muda a configuração ali das latas do motor né, a refrigeração diferenciada ali, mas é o mesmo motor é o mesmo motor né, caramba e olha aí galera, é o Massaveiro então, Saveiro igual vocês estão acostumados a ver, eu acho que a única coisa que muda é a parte dianteira né, que é essa é, vai mudar ali só a questão da mecânica mesmo, porque 84 que saiu a a P, já era o mesmo carro, só mudou a parte da do farol ali com pisca na lateral ali, e o motor motor, o resto é o Massaveiro normal, normal galera ó, a dianteira, podem ver que é a mesma dianteira do Gol BX as setas são no para-choque o farol é menor, que daí o ano próximo do BX é 86 aquele que tem o farol junto com a seta ali o restante é a mesma coisa, mas me diga uma coisa é um carro hoje difícil de se ver né, difícil cara eu falar a verdade, na vida se ver umas 5 assim, pessoalmente foi muitas, é né, eu conheço umas duas, essa sua e uma que era da Campinas antigas sim, essa também rodou aí, tá encostada esse carro ainda existe, tá parado lá acredito que venha a ser restaurado daqui uns dias e tá guardado, então essa é uma das sobreviventes também é né, das bichinhas, mas tem bem pouca é bem pouca mesmo né rodando aí, hoje em dia cara, acredito que deva ter, sei lá, uns uns 3 carros desse aí rodando rodando né que eu conheço assim caramba cara top demais cara olha aí galera, se liga Saveiro BX, olha isso aí e você pegou esse carro, ele já tava assim você fez alguma coisa, como que você achou esse carro aqui? cara, esse carro aí na verdade é do meu tio cara, esse aí ficou 20 anos na mão dele, ele trabalhou trabalhou como pedreiro né é, carregou bitorneira, pá, inchada tudo que tinha veículo de carga mesmo é utilitário mesmo utilitário, esse carro foi usado na mão dele, 20 anos foi usado e aí ele tava na necessidade ele precisou de um carro melhor né e tava colocando a venda né até na verdade foi assim um troço meio no susto, sabe a compra dela porque ele tava precisando desse carro e eu não sabia que ele tava precisando eu tava com o dinheirinho na mão né eu pensei pô vou ver né o que que dá cara, foi certinho ele falou cara, tô precisando preciso de um carro mais confiável e tal e tô vendendo cara aí a gente acertou o preço lá fechou o negócio e e tá aí essa Verona faz um ano fez agora em abril fez um ano que tá comigo que você tá já tá me mexendo nela é, posso tá enganado mas ela tinha tipo uma uma isso como se fosse uma uma extensão aqui né uma toldinha de lona tá guardada lá aquela toldinha de lona aqui, ela fecha de lona e é um acessório de época eu lembro que quando eu era criança eu andei dentro do carro dentro da toldinha cara, até é feio de falar mas a gente foi largar um cachorro uma vez numa rua nossa foi bonitoso cara é, minha mãe mandou tocar de casa não tem o que fazer né aí a gente foi deixar o cachorro lá cara e eu lembro e você lembra dentro da toldinha eu fui com o cachorro dentro da tolda cara lembro perfeitamente cara, do momento assim mas eu era bem criança cara nossa, eu devia ter sei lá uns 6, 7 anos nossa, imagina cara e e cara é uma cena marcante assim pra mim cara e e tá lá em casa tá guardado é, porque geralmente a galera agora nessas mais novas eles fazem de fibra né é de fibra né fibra é eu falar a verdade particularmente não acho muito legal é porque ela fica parecendo com uma parati daí na real né fica que nem uma parati né aquele lá já é mais descaracterizado mesmo você vê que é um toldinho de lona mesmo pra mostrar é, é da hora né não sei, parece que ele tem tipo um não sei se chega a ser vidro mas assim vidro não né mas assim é tipo um transparente né ou essa daí né tipo umas loninhas assim na lateral uma né uma inteira como se fosse imitando um vidro né exatamente que tópica tá bem manchado tentei limpar não tem o que tire bem sujo mesmo e daí você mandou umas faixas aqui é, daí ia acontecer o nosso rolê aí cara aí eu pensei porra, mas o carro tá abandonado já fazia dois meses que eu não andava com ela já tava parada mesmo lá aí eu pensei não, vou aparecer mas vão aparecer bonito né cara aí dei um talentinho nela passei um uma serinha boa daí fiz as faixinhas né cara passei o o feriado inteiro na função das faixinhas é mesmo e é pintura ou adesivo pintura mesmo pintura, olha que bacana mas se inspirou em alguma coisa ou foi nada, foi de ideia isso daí eu já tava com ela na cabeça já já tava imaginando que desceria essa faixinha azul mais mais clara aqui e só fiquei bolando o resto né cara o que vai ser o que vai ser aí eu pensei não, fazer e depois ver o que vai dar cara e ficou da hora olha isso aí galera pra você que tem uma massaveiro CL aí ou algo parecido quiser bolar fica da hora e dependendo da cor do carro o cara pode alternar as cores claro é isso daí eu eu acho que orna bem esse tom de azul com o vermelho eu acho que orna bem pra caramba mas dependendo do carro tem nossa quantas paletas aí imagino de cor né às vezes até na mesma cor do carro porém o cara tom diferente troca tom né que nem pega fosse um monocromático né isso, isso mesmo e é um detalhezinho que faz toda a diferença cara e as rodas dela são essas rodas mesmo é essa daí é o modelo dela o original saiu no Passat essas daí né a do Gol BX é aquela que tem o frizinho no meio mas a Saveiro saiu com essa roda essa é a original da Saveiro caramba bacana demais olha aí galera Saveiro BX isso aqui é raridade total não tópica ei eu vi que o banco dela é diferente né quer entrar ali no motorista ali o banco dela parece que é inteiro olha isso aí o banco dela aí a gente aproveitou que o banco dela tava quebrado aí a gente pensou pô o carro ia ficar tudo original né eu pensei cara tem que ter alguma coisa tipo de um toque meu assim né vamos fazer o banco a gente aproveitou o banco dela mesmo na verdade foi um provisório só pra fazer ela rodar na época a gente aproveitou o banco dela que tava quebrado a gente terminou de serrar ele ali meteu as barrinhas de ferro e foi moldando a gente fez esse banco aí ficou da hora dá pra levar mais uma pessoa se a pessoa comia uma magrinha leva ali no meio já era ei já que você tá aí dentro vamos pro que interessa que eu acho que deve ter gente muito curiosa em casa vamos mostrar o motor do carro olha aí galera só pra prender vocês até agora no vídeo agora a gente vai mostrar o motor que isso aqui é a parte principal do carro digamos assim né o coração do carro olha aí ó se liga cara olha o tamanho do espaço que sobra no cofre né é impressionante cara olha isso aí galera se liga aí o motorzinho tá quase original só falta a dupla carburação né que ela é original 1600 dupla carburação aí meu tio no longo do tempo aí foi se incomodando demais com a dupla bebia demais se incomodava demais aí ele optou pra colocar a simples nela né aí essa é a única coisa da parte de mecânica dela que não tá original aqui seria a parte da carburação né é a única coisa caramba cara olha isso aí é o motor do Fusca aqui mas assim essa parte aqui ela é pelo menos eu não lembro de ter isso aqui no Fusca ela é o que que é essa parte aqui ela é tipo uma capelinha pequenininha assim ó aí ele sai o alternador aqui na frente né e daí aquela capelinha fininha ele tem uma ventoinha dentro ali que refrigera que faz o sistema de refrigeração dele ali né aí ele tem as outras entradas por cima e esse aqui ele não precisava ser um esquema tão eficiente como o do Fusca porque ele já tem já tem a refrigeração aqui né aí tanto é que se você colocar essa capela aqui muita gente coloca essa capela do BX mas sofre um pouco com o aquecimento do carro que a capela sobreaquece o motor né essa daqui ele cobre a do Fusca ele é mais aberta assim se você for ver ele aparece mais os cabeçotes ali e tudo isso né aí esse aqui já é mais escondido porque aqui nesse caso aqui você não esquenta a cabeça com regeração porque entra aqui pela grade e tudo mais né não tem problema nenhum vai entrar que nem o Fusca ainda o motor é lá atrás então você já tem mais essa dificuldade ainda também né é né questão do motor ser lá atrás então foi um a capela e ela sofreu um retrocesso assim mas funcionava do mesmo jeito caramba que bacana cara não top e assim você que já usa o carro direto assim pra galera matar uma dor chega a fazer alguma média o carro por ter essa essa mecânica algo assim pelo peso do carro também como que é assim é um carro que desenvolve muito assim você sente que ele é ele é meio manquinho assim de arrancada de final o carro é manco essa é a verdade mas um carro muito econômico um carro ágil assim pra andar dentro da cidade um carro bem ágil assim bem espertinho gostoso de dirigir o barulho do BX é muito legal é não tem né o barulho do motor dentro do carro é assim mesmo cara eu gosto muito sou fã dos BX aí eu gosto muito desse motor aí e aí a reação da galera saber que tem assaveiro como já aconteceu o caso você tá o carro aí assim assado barulho e ver também é gente de não saber né sim não saber da história né que o carro realmente é com motor a ar isso é bem curioso assim porque de fato é um carro mais difícil de ver sim sim até o próprio Gol BX hoje em dia já é difícil você achar né tipo rodando assim né com certeza já não é um carrinho tão fácil já tá bem balhado já é fim de vida já quase é né não bacana cara da hora demais top e as faixinhas ali foi a cereja do bolo agora você matou a pau aqui ali ficou top não top demais jovem estamos esquecendo de comentar alguma coisa acho que tá tudo certo acho que é isso aí mesmo e assim uma pergunta que eu vou fazer você pretende fazer outras modificações no carro ou pretende deixar esse carro tá evoluindo ainda agora ele já apareceu de um jeito diferente pode ser que mais pra frente já apareça de um outro jeito né tem projetos futuros aí pro carro tem ideia assim da hora mas aí aparece alguma coisa diferente e a gente grava de novo no canal fechou então quer deixar alguma mensagem quer mandar um alô pra alguém aí cara acho que não abraço pra todos meus amigos aí a galera que me conhece aí e é isso aí valeu tamo junto valeu então é isso aí galera se vocês gostaram desse vídeo já vai deixando aquele like não esquece de se inscrever no canal que tem vídeos novos todos os dias e até a próxima